Constituição do Estado, que dispõe sobre a destinação de, no mínimo, 10% dos recursos da entidade de amparo, fomento e pesquisa para a manutenção de infraestrutura e o suporte de instituições do Estado que realizem desenvolvimento e inovação agropecuária. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar de semelhança entre si, foi anexada a proposição e análise à proposta e emenda à Constituição 11-0-2019, subscrita por um terço dos deputados estaduais, tendo como primeiro signatário o deputado Carlos Pimenta. Publicada no Diário Legislativo, de 8 de fevereiro de 2019, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, a esta comissão especial. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Tive o prazer, nesta comissão também, de ser o relator junto à Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a essa comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto do artigo 201-1 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta e análise pretende acrescentar à Constituição do Estadual a possibilidade de empregar parcela no orçamento do Estado, já ficulada ao fomento à pesquisa científica e tecnológica, conforme facultado na Constituição Federal, na manutenção das atividades, suporte à pesquisa das instituições do Estado, que realizam atividades, pesquisa, desenvolvimento e inovação especificadamente na área agropecuária. Considerando que, na Carta Mineira, estão previstas despesas com desenvolvimento científico e tecnológico e com a reestruturação da capacidade técnico e científica nas instituições de pesquisa, a proposta e análise acrescentam autorização para aplicação desses mesmos recursos no custeio das entidades que realizam pesquisa agropecuária. A proposição, portanto, prevê alteração de natureza das despesas a serem realizadas com esses recursos. A origem da iniciativa está ligada, como relata a justificação da proposta, às dificuldades que vêm sendo enfrentadas por entidades executoras de pesquisa no Estado, com especial pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais e PAMIG, que, em determinado momento, deixou de receber do Orçamento Estadual recursos para as atividades de suporte à pesquisa, ou seja, para as despesas de custeio. Nesse contexto, é importante salientarmos que o financiamento do custeio da empresa pública não se confunde com a captação de recursos para os projetos de pesquisa, esses obtidos a partir da concorrência editais das agências federais e estadual de fomento à pesquisa. Ressaltamos que a IPAMIG tem o seu foco na geração de tecnologias aplicada, atividade agropecuária praticada em todo o território de Minas, sempre levando em sua conta suas especificidades regionais. Assim, exerce papel basilar no desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado, o que justifica o prosseguimento da presente iniciativa. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, considerou a proposta combatível com a Constituição mineira nos aspectos de iniciativa adequação processual e não em vigência de cláusulas pétreas da Carta Maior. Lembramos que tramita, anexada à proposição em análise, a proposta de emenda à Constituição nº 11 de 2019, que pretende, de forma similar, destinar o mesmo percentual dos recursos a que se refere a proposição principal, aqueles vinculados ao fomento à pesquisa para o custeio da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENC. Observamos, porém, que as instituições de ensino superior se fundam no tripé ensino-pesquisa-extensão estratégico para a sociedade e que, nesse ambiente, os professores e estruturas institucional e operacional necessárias de ensino concorrem para atendimento de dois outros objetos. Isso pode proporcionar a essas instituições e condições de financiamento mais estáveis se comparadas a uma de entidades públicas que realizam pesquisa. Quanto ao substitutivo nº 1, apresentado pela comissão por este relator à época, verificamos que o texto proposto para o parágrafo 1º do artigo 212 da Constituição de Estado autoriza a inclusão de despesas de custeio de entidades de pesquisa no rol de possibilidades de aplicação de recursos de fomento a essa atividade, sem qualquer restrição de percentual ou área de concentração, o que, a princípio, poderia atender à demanda das universidades públicas e estaduais. Porém, o substitutivo acrescenta o parágrafo 2º, no mesmo artigo 212, que determina a destinação de um percentual mínimo a ser adotado para o custeio de entidades de pesquisa agropecuária. Pode-se entender, portanto, que a redução desses parágrafos disporia negativamente em relação à política de ciência e tecnologia, pois reduziria a disponibilidade dos recursos destinados ao financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, o que enseja um aprimoramento nesta comissão especial. Ressaltamos, a seguir, as premissas ora utilizadas para a formulação do substitutivo nº 2, ao final apresentado. Ao se analisar o financiamento da pesquisa científica, deve-se considerar como parâmetro o controle do artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, que dispõe que é, abre aspas, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento de ensino e pesquisa científica e tecnológica. O citado artigo consubstancia-se, em exceção, o artigo 167 do mesmo diploma legal, que proíbe a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa. Nesse sentido, deve-se observado que a vinculação de receita orçamentária será possível se ocorrer a destinação de uma entidade pública e essa pelos mesmos meios legais disponíveis a realizar o fomento à própria pesquisa. Quanto ao conceito de entidade pública, por sua vez, deve-se observar aquele trazido pelo Decreto Federal 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da administração federal e cujo artigo 4º dispõe que a administração indireta compreende seguintes categorias de entidades públicas, dotadas de personalidade jurídica própria e que são autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Nesta linha de raciocínio, entendemos que a Carta Magna, ao considerar, abre aspas, entidades públicas de fomento, fechei, possibilita que entes políticos criem uma ou mais entidades públicas para o fomento à pesquisa, bem como permite que tais entidades públicas estejam enquadradas em qualquer das quatro categorias acima destacada. É bem verdade que a entidade pública, sob a forma de fundação, se amolda, muito bem objetivo pretendido quanto ao fomento à pesquisa, muito provavelmente razão pela qual os Estados elegeram como forma, terminantemente na criação de suas entidades, receptoras de receita orçamentária para fomento à pesquisa. Mas essa opção, entendemos, não impede a utilização das demais categorias com entidades públicas. É importante ainda que a alteração contida no substitutivo, ora proposto, buscou fundamento na análise de procedentes, precedentes já editados pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Citamos, assim, as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade. Relator ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Prêmio, Pleno. Relator ministro Luiz Fux, Plenário, Relator Ilmar Galvão, dois mencionados precedentes, destacamos que a vedação à vinculação de receita proveniente de impostos é norma que decorre da separação dos poderes e tem como condão a preservação da iniciativa do Poder Executivo para fixar despesas na proposta da lei orçamentária que é de sua iniciativa. Qualquer ressalva a esta norma constitucional de não afetação de impostos somente encontra validade em previsão da própria Constituição Federal a saber o que é ressaltado no artigo 208, parágrafo 5º. Não se propõe aqui fixar plano de alocação de recursos públicos, como ocorreu no passado, ensejou a citada DI originária de Minas Gerais. Busca-se, por outro lado, consignar o texto constitucional a possibilidade e coexistência de mais de uma entidade pública de fomento à pesquisa científica e tecnológica, de regimes distintos de administração do recurso vinculado, quais sejam da administração privativa para aplicação em pesquisa científica universal, a razão de 60% à administração focada em pesquisa científica para subsidiar políticas públicas estaduais, a razão de 40%. Quanto ao enfoque da pesquisa científica e tecnológica, embasado nas necessidades do Estado, destacamos que as discussões mais modernas acerca de critérios para financiamento de projetos de pesquisas, abordam a possibilidade de introdução de impacto social e econômico como quesito na avaliação de projetos de pesquisa, na forma de se buscar o melhor aproveitamento de recursos para a sociedade. Não podemos esquecer, com isto, a importância da pesquisa que tenha potencial de avançar o conhecimento de caráter transdisciplinar e transformador, o qual permanece na proposta a seguir, apresentada com destinação de 60% dos recursos constitucionalmente vinculados. No que concerne a utilização dos recursos constitucionais para pesquisa e desenvolvimento, não podemos deixar de observar que, recentemente, o parágrafo 17 da Lei nº 22.929, de 2018, reservou 40% do total dessas dotações para projetos de entidades de pesquisa estaduais. Mais que tudo isto, definiu que, no montante reservado, 65% seriam destinadas para as ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 20% para os projetos de ensino, pesquisa e extensão das universidades estaduais e 15% para outras entidades de pesquisa e desenvolvimento não nominadas, o direcionamento de 40% desse recurso vem sendo feito por meio de Lei de Diretrizes Diretrizes Orçamentárias, LDO, desde 2012, e teve como objetivo proteger as entidades estaduais da concorrência desproporcional estabelecida nos editais universais da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPMIG, tomando como base legal o parágrafo único do artigo 212 da Constituição do Estado. Isto porque projetos de universidades federais e outras entidades de pesquisa mais estruturadas tendem a ser selecionadas em detrimento de projetos de tecnologia aplicada e com foco regionalizado apresentado pelos estaduais que, sabemos, enfrentam dificuldades estruturais. Pontuamos, entretanto, que a prática de financiamento direto de projetos de órgãos executivos com recursos vinculados não atende no comando da Constituição da Federal, no parágrafo quinto do artigo 212. Esse dispositivo, como visa, autoriza a destinação de parcela da receita orçamentária, estados especificadamente para as entidades públicas de fomento no ensino e a pesquisa científica e tecnológica, o que exclui a possibilidade de destinação direta de recursos a órgãos de administração. Porém, o mesmo comando não retira do Executivo a atribuição de formular políticas públicas e de oferecer demandas às entidades públicas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vale ressaltar que a Constituição do Estado atribui ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, Conessit, o estabelecimento de diretrizes que deve nortear o financiamento de projetos definidos como essenciais ao projeto científico e tecnológico do Estado. Constituição do Estado, artigo 212 do parágrafo único. Resta, ainda, legalmente suportada a parceria entre o órgão da administração direta e a comunidade pública estadual de pesquisa, desde que esta última seja titular do projeto financiado com recursos constitucionalmente vinculados. Consideradas os aspectos negativos citados em relação à pretensão original da proposição e análise e a prática já consolidada da cisão dos recursos para fomento à pesquisa, que dedica 40% para financiamento de projetos de entidades públicas estaduais, entendemos ser possível aprimorar a proposta original por meio da constitucionalização desta partição de recursos, afastados assim os vícios jurídicos e da remessa explícita da regulação desse percentual na forma da lei. Esse é, portanto, o conteúdo principal do substitutivo que apresentamos neste momento. Nesses termos, considerada a caracterização da IPAMIG como empresa pública dedicada inteiramente à pesquisa agropecuária, o inciso 1 do artigo 5º da lei que criou, a lei 6.310 de 74, aponta para a realização de sua finalidade, a pesquisa deve, vou abrir aspas, promover, estimular, supervisionar, executar atividades de pesquisa e experimentações. Fechei aspas. Isto sugere-se essa entidade passível de equiparação, entidade de fomento e amparo à pesquisa, viabilizando o direcionamento de recursos estaduais vinculadas para a instituição e para os projetos apoiados. No entanto, uma vez acatados por essa casa, o exercício de sua função constituinte, derivadas alterações sugeridas no substitutivo, acima referido, ensejarão alteração imediata na lei da IPAMIG, no artigo 17 da lei 22.929 de 2017, que regula a aplicação de 40% dos recursos vinculados à pesquisa do Estado. Oportunamente, essas normas encontram-se em revisão ao projeto de lei 876, de autoria do governador, pronto para apreciação do plenário em segundo turno. Para os projetos, hoje, diretamente vinculados a um órgão de administração direta, situação não recomendável, como já mencionado, em um dos apresentados por universidades públicas estaduais, deve-se considerar a reserva constitucional de recursos. Como condição adicional, deve manter a regulação por meio da lei a garantir o financiamento desses projetos pela FAPEMIG, cujos recursos terão sempre como tomador uma entidade de pesquisa. Nesse campo, torna-se justificável ainda a contratação de serviços de monitoramento, avaliação de resultados, pois assim se promove o encaixe operacional legal e necessário à boa gestão de recursos públicos. Essas mudanças, caríssimos, dará por meio de um substitutivo e deverão compor os ajustes da Lei nº 22.929, de 2017, que passará a contar com o inequívoco suporte constitucional. Registre-se ainda que, alterada a redação do artigo 212, faz necessário ajustar o artigo 294 da Constituição de Estado, uma vez que esse dispositivo faz remissão ao primeiro. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação da PEC nº 4, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, em primeiro turno, do substitutivo 2, a seguir apresentada. Substitutivo 2, da nova redação aos artigos 212 e 294 da Constituição de Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova o artigo 1º. Os artigos 212 e 294 da Constituição de Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 212. O Estado manterá entidades de amparo e fomento à pesquisa e lhes atribuirá a dotação de recursos necessários à sua efetiva operacionalização correspondentes a, no mínimo, de 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado, os quais lhes serão repassados em parcelas mensais equivalente a 1,12 avos no mesmo exercício. Parágrafo 1º. Do valor correspondente ao percentual estabelecido no CAPT, serão destinados. Dois pontos. Um, 60% à Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado, FAPEMIG, os quais serão, por ela, privativamente administrado. Dois, 30% à FAPEMIG, para o financiamento de programas e projetos à pesquisa, desenvolvimento, inovação e consonância com as políticas públicas do Estado na forma da lei. Três, 10% à Entidade Pública Estadual que realize e fomenta a pesquisa científica na área da agropecuária, as quais serão, por ela, privativamente administrado. Parágrafo 2º. As entidades a que se refere ao parágrafo 1º destinarão os recursos, de que trata esse artigo, prioritariamente, a projetos que se ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, definido como essenciais ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado. e a reestruturação da capacidade técnico-científica das instituições de pesquisa do Estado, em conformidade com os princípios definidos no Plano Mineiro e Desenvolvimento Integrado, PMDIs, e contemplados nos programas de planos plurianuais de ação governamental, PPG. Artigo 294. O Estado manterá suas atuais instituições de pesquisa, ou as quais venham a suceder, assegurando as condições necessárias ao cumprimento do exposto do artigo 212. Parágrafo único. Fica mantida a fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais, PPMIG, entre entidade de amparo, fomento à pesquisa, de conformidade com o parágrafo 1º do artigo 212. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Data das comissões, data de hoje. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Mais uma vez eu quero comentar o autor da proposta, deputado Antônio Carlos Arantes, saudando aqui os nossos queridos companheiros desta comissão, que com certeza estão conosco aí escrevendo um capítulo bonito da nossa Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, puderam me ouvir com tanta paciência, mas realmente a matéria é importantíssima, é complexa, mas é necessária mesmo que a gente possa produzir essa peça que será incluída na Constituição do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a presença de todos, e fica aqui também uma saudação, que eu faço muita questão que fica registrada nos anais da casa. Eu quero agradecer muito todos os nossos consultores que caminharam conosco. Desde o primeiro momento, faço na pessoa do Júlio, da Carol, de tantos e tantos, nós recebemos tantas participações, mais uma vez, saúdo aí para a MIG, a Emater, a FAPMIG, tantas reuniões incansáveis que pudemos apresentar essa proposta. Assim sendo, deputado Antônio Carlos Arantes, faço muita questão de dizer a vossa excelência, eu fiz muita questão de assumir a relatoria desde o primeiro momento, como também aqui agora comigo esteve a deputada Celise da Viola, sabendo, inclusive, da importância que é traduzida essa proposta. Então, deputado Arantes, as nossas saudações, todos os deputados que fazem parte desta comissão. Assim sendo, coloco o parecer em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o parecer. Em votação o parecer, senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontro. Aprovado o nosso parecer, a emenda 05-2019. Este é o nosso parecer. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto que eu não voto. Questão de ordem, presidente. O deputado Arantes, como autor da proposta. Só para agradecer ao deputado Dalmo do seu esforço na aprovação desta PEC, mas não só desta PEC. Deputado Dalmo, o senhor tem sido uma pessoa exemplar, um guerreiro, e nunca, no meu entendimento, trabalhou-se tanto nesta comissão onde a vossa excelência preside, de Constituição e Justiça, onde realmente tem tido um cuidado com cada parlamentar desta casa. É impressionante, eu fico impressionado com a tua... a forma de servir. Isso que fique gravado aqui nos análises desta casa, o meu respeito e a minha admiração. Não só por este projeto, que vai ser muito importante, sim, para a pesquisa agropecuária, mas, enfim, está encerrando o ano, está encerrando este ano de forma brilhante o seu trabalho, esta Assembleia, sobre a presidência do nosso querido amigo Agostinho Patrus, que tem dado atenção para todos os deputados, mas, para que os deputados concretizem projetos, sonhos, ações, aspirações do povo, passe por esta comissão. E o esforço de vossa excelência e de toda a sua equipe, deputados parceiros, tem sido muito grande. Eu agradeço este momento também, o seu deputado amigo Cleito, que veio aqui para dar coro, o Irineu, que tinha compromisso há cinco horas lá, adiou para estar aqui conosco, ajudando também, Irineu, quero te agradecer muito, a Servise, da mesma forma, agradeceu também, e os consultores. Esperamos que nós vamos ser vitoriosos, finalizar esta PEC, o governo sancionar, e a pesquisa agropecuária ser mais valorizada. Muito obrigado. Muito obrigado, vossa excelência. Perfeitamente. Para a declaração de voto, professor Cleito, que eu quero agradecer, honrosa a presença de vossa excelência, também conosco. Deputado Dalmo Ribeiro, deputada Celise da Viola, deputado professor Irineu, e, de uma forma especial, quero saudar o deputado Antônio Carlos Arantes, parabenizando-o pela autoria dessa PEC, que, inclusive, precisa ser muito bem esclarecida, e quero falar aqui na condição de coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia. Nós temos uma outra PEC que circula na casa, que é a PEC proposta pelo deputado Cristiano da Silveira, que estabelece uma vinculação orçamentária para que o 1% que já está na Constituição seja cumprido, que não tem acontecido nos últimos anos, até porque nós sabemos da situação na qual se encontra o Estado. E, dentro dessa proposta, desse texto, que eu quero parabenizar pela redação, mais uma vez, deputado Dalmo Ribeiro, com uma aula aqui jurídica e, ao mesmo tempo, tendo cuidado de fazer uma relatoria que esclareça muito bem qual é a intenção dessa proposta. Nós, que somos do Sul de Minas, nós três aqui, nós sabemos o quanto a pesquisa agropecuária é importante e o quanto, nos últimos anos, essa pesquisa na parte de agricultura tem sido comprometida pela falta de recursos. Nós queremos deixar claro que isso aqui, em nada, compromete os recursos da FAPMIG. Muito pelo contrário. Nós estamos fortalecendo a FAPMIG, ao mesmo tempo, dando à EPAMIG uma parte desses recursos que poderão ser investidos na recuperação econômica e fiscal do Estado de Minas Gerais. Eu tenho dito, como coordenador dessa frente, que a recuperação econômica do Estado passa pela pesquisa. Os nossos secretários de governo, o nosso governador, ele precisa estar atento a isso, imbuído desse sentimento de que nós só sairemos dessa excessiva dependência de uma mineração que já tem se mostrado falida há muitos anos, a partir do momento em que nós oferecemos à população do Estado novas propostas de fomento, de expertise econômicas que têm nos faltado exatamente porque a pesquisa tem sido comprometida. Então, parabéns ao relator, parabéns ao deputado Antônio Carlos Arantes e torcendo para que essa PEC possa ocorrer com celeridade juntamente com a outra PEC que também tem uma proposta para que aquilo que está na Constituição seja cumprido. Olha que situação nós chegamos, nós precisamos construir uma proposta de emenda constitucional para que a Constituição seja cumprida em relação à pesquisa. Mas, nós avançaremos nisso, eu tenho certeza, até porque a secretária de Agricultura que vem da área acadêmica e outros secretários também sabem nesse momento do quanto a pesquisa é importante para nós recuperarmos a economia desse Estado. Mais uma vez, parabéns aos deputados envolvidos aqui. Muito obrigado, V. Exª. Eu gostaria, ao encerrar nossa reunião extraordinária, registrar e agradecer a todos os envolvidos aqui da IPAMIG, da nossa FAPMIG, da IMATER. Quero fazer na pessoa da professora Nilda, nossa presidente de IPAMIG. Cadê a professora Nilda? Venha para cá, professora. Hoje é um dia de muita conquista para a senhora, não é? Não temos aí o prazer? Temos o prazer de receber a professora Nilda, a pessoa dela. Eu quero saudar toda a comunidade acadêmica, todos os servidores que puderam também participar conosco de tantas e tantas reuniões, discussões, horas e horas. Estamos aqui encerrando nesse final feliz para todos nós. Quero, assim, sendo cumprida a finalidade da reunião, quero agradecer a presença da querida deputada Selize, do professor Irineu, muito obrigado, professor Creito, pela honrosa presença e, assim, dizendo a todos os nossos consultores, conforme já citamos. Cumprida, assim, a finalidade da nossa reunião extraordinária, encerramos os trabalhos, determinamos a laboratura e agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado a todos, boa tarde, felicidades. Obrigado. 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 Obrigado.